Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco Pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar Alguém de novo Ele vai restaurar alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazarene já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazarene já dei ordem pra acalmar o mar Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Eu sou Jesus, o Nazarene já dei ordem pra acalmar o mar Não abandone o barco Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar Alguém de novo Alguém de novo Ele vai restaurar Alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém De novo Eu sou Jesus, o Nazarene já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazarene já dei ordem pra acalmar o mar Eu sou Jesus, o Nazarene já dei ordem pra acalmar o mar Acalmar o mar, você não vai parar Onde são os que se levantaram pra me acusar? Onde são os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir Os que se levantaram já não estão mais aqui Eu tenho um Deus, que é o Deus do impossível E me deu forças e alegrou meu coração Me levantou e me deu o livramento Meus inimigos ele trouxe em minhas mãos Eu tenho um Deus, que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado, ele esteve comigo Abriu minha sepultura, me deu seu espírito Nada vai me parar Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Onde são os que se levantaram pra me acusar? Onde são os que se levantaram pra me derrubar? Me julgaram e disseram que eu não iria conseguir Os que se levantaram já não estão mais aqui Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que é o Deus do impossível E me deu forças e alegrou meu coração Me levantou E me deu o livramento Meus inimigos ele trouxe em minhas mãos Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado, ele esteve comigo Abriu minha sepultura, me deu seu espírito Nada vai me parar Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Quando fui crucificado, ele esteve comigo Abriu minha sepultura, me deu seu espírito Nada vai me parar Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que estava comigo enquanto eu chorava E eu nem sabia o quanto ele me amava Esse é o meu Deus Eu tenho um Deus Ele abriu a sua sepultura e te deu vida Ninguém pode te parar Ninguém pode te parar Aleluia Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Declare que esse é o teu Deus Esse é o meu 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 Deus Aleluia, Pai Esse é o meu Deus Declare que esse é o teu Deus Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Esse é o meu Deus Esse é o teu Deus Obrigado Senhor Obrigado por mais um dia Por mais um mês Por esse ano que se passou Obrigado por todas as oportunidades Que o Senhor nos permitiu passar Obrigado Deus Porque o Senhor nos ouve Obrigado Deus Porque está no meio de nós Obrigado Deus Por essa rica oportunidade De estarmos juntos Diante de Ti Abençoado por Ti Obrigado Deus Pela minha família Obrigado Deus Deus te abençoe Flávio Que Deus te abençoe Todos os dias da sua vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Te amo